Tcha, tchunga, 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 tchunga. Uh, meus amores, kinda estamos nós em mais uma pó. Espera aí amiga, calma. Eita, chegou ela! Cheguei pra trabalhar! Começou, mulher! Mais um Mulheres Arretadas! E hoje, amiga, o que a gente vai fazer? Eu não sei, mandaram vir, a produção disse, vem nas pressas, tem um trabalho pra tu, pra Amanda, eu disse, eu vou! Cheguei! Eu soube que hoje, vai, a gente tem que ficar nos ares! Me disseram que a gente vai fazer limpeza de fachada! Mentira! Que fachada é essa que eu tenho que limpar? Eu limpo nem minha casa direito! É o que eu faço quando tomo banho, é só fachada, eu faço uma agulha que tem na sovaca, nos cabelinhos da teta e foi! Mesmo fedor, oita fedor da desgraça! Mas hoje, amiga, a gente vai ter que aprender a limpar a janela dos outros! Tem que ganhar um real, amiga, trabalhando aqui, ó, pra ter que limpar! Eu tenho bem de altura, eu não gosto! É lá em cima? É, é em cima! Não pode ser uma janela debaixo, só aqui não? Tranquilo! Não, 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 porque nada aqui é tranquila! Ai, meu Deus, então vamos embora, vamos começar! Vamos, vamos saber como é que é esse esquema aqui, ó, o tamanho do andaime ali, seu Orlando! Misericórdia, amiga, eu não quero não! Será que a gente pode fugir e dizer que deu ruim? A gente diz que churriu! Eu não assumo esse BO! Pra vir rápido, tu sabe que eu não tenho um carro, né? Eu pego a bicicleta de um osso, tá até atrás ligando pra polícia! Peraí que eu vou devolver! Ah, devolva! Que eu vou ali falar com o menino que vai ajudar a gente! Botando os equipamentos de proteção! Empresa de equipamento de proteção é porque é perigoso, não é verdade? É perigoso, você tem que ter o equipamento de EPI! O sangue de Jesus tem poder! Alguém já caiu assim, escorregou... Na nossa empresa não, mas existe... Já houve, né? Mas é muito raro, é um fato muito raro! Melhor não dizer pra minha amiga não, pra não ficar mais preocupada, amiga! Tem problema nenhum, ela diz! Sabe enrolar, ele sabe ludibriar! Cai! Cai, nunca aconteceu! Seguro, nunca aconteceu, ninguém quer isso! Enquanto nenhum! Aconteceu! Eu tô achando que pelo seu olhar, a senhora tá mentindo! Tô achando que pela senhora tentando me enganar! Não, não, de jeito nenhum! Eu sou com você! Nossa! Vai! Pega ela no mundo! Meu Deus do céu! Não me engana pesada, deixa ela! Vamos jogar aqui! Deixa ela! Deixa ela! Ai, vai botar o óculos! Por que eu que tô me preparando aqui? Não, não foi? Eu e você, duas voltas com... Ai, a gente votou nela, é verdade! Eu não participo nessa votação, não! Foi igual! Porque você foi escolhida, olha! Relaxa! Porque só vai uma, né? Só pode ir uma, é? Não, pode ir as duas! Ei! Eu gostei! Ei! Ela tá gostando muito bem! Ó, vamos fazer o seguinte, hein? Ninguém solta a mão de ninguém! A gente se segura! Opa, obrigada! Aqui é uma luz, olha! Tudo novinho! Novinha, ó! Foi bom! Todas as luzes! E o paraquedas? Cadê? É aqui, ó! Ele vai aqui... Ah, o paraquedas é isso aqui? É! Se eu cair, como é que abre esse negócio? Não, a gente vai tá preso, então não tem como cair, não! Vai tá segurado! Meu Deus do céu! Eu vou tá preso no quê? No adai? Com licença! E o adai não balança não, homem? Não, não balança não! Não balança não, amiga! Eu tô achando que a gente tá enrolando a gente! Ele tá vendo que não cai não! Também do chão não passa, né? Acho que fica no chão mesmo, também realmente não vai passar! A quantos metros ali, Fábio? Cerca de quatro, cinco metros! Cinco metros se a pessoa cair, quebrar um braço, mas não dá pra morrer não, né? Não dá não! Só uma fraturazinha leve! Ah, entendi! Tá bom! E prenda direito! Bora, moça! Eu não tô vendo outro pé! Eu não tô vendo outro pé! Eu não tô vendo outro pé! Tá indo achando aqui a senhora, viu? Amiga, tu gostasse dela! É! É! Eu tô casada! Ai, quero! Já começa a desconfiar! Vem, eu tô achando que tá embaçando esse óculos! Como é que eu vou limpar o negócio? Só que tá transpirando! Não, não, não! A gente tá com óculos porque a segurança! Ih, o óculos é segurança, ó! Não! Eu respiro e eu não vejo nada! Segurança é essa. Melhor. Ai, Jesus, calma, moço. Quer que eu fique assim pra ajudar, vá. Cadê? Precisa não. Precisa não, né? A moda flexível, ela faz aquele negócio de pilates. Ela já passou o popoarismo. Censurado. Cancela. Cadê o ars, vela? Pra gente acender aqui. Não, ninguém vai morrer. Pepeu. Peu. Ele tá enrolado aqui, eu tô achando que vai dar venda. Já tu prende bem, vice-migal. Com o casinha agora eu não posso morrer agora não. Tô sem as vendas. Não corre risco de assar aqui não, né? Não. Você tá de roupa. É um caso sério, moço. Eu tô tentando emagrecer, sabe? Eu tô no 46. Ih, me diga! Mas agora vai, vai atacar. Gente, já estou pronta. Amanda também. Não, Amanda tá ainda na luta, né, amiga? Amigo, eu tô na luta. Por que tu não vai, né? Eu te espero, eu te espero. Eita, chegou o capacete. Se alguém tiver que morrer, vai ser tudo. Tá mais velho. Vê se a Amanda tem a vida toda pela filha. Você tá na flor da idade. Lascou. Mais velho. Mas, mas, eu não diria velho. Tá bom, desculpe falar isso pro senhor. Você tá mais coroa, né? Mais vivido experiente. Olha. Presta atenção, hein, papo. Presta atenção no que faz pra gente. É, viu? Estamos prontas. Erra. Então, vamos, Fábio, subir. Eu nunca fiquei tão feliz em limpar o negócio. Gostei. Gostou? Não, não gostei nem um pouquinho. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, isso é seguro mesmo, pelo amor de Deus. Ah, pior. Amiga, eu tô achando despedida. Não tá falando a pena, o salário, juro. Tô passando mal. Seu Orlando, tô com medo. O Luiz para limpar a janela, amiga. Meu Deus do céu. Ah, mamãe. Ô, Fábio, tu não fica com medo, não? É, no início a gente tem um pouco de receio por conta da altura, que é um trabalho de risco, né? Qual foi a maior altura que tu já fez? Dez metros. Aqui é quanto? Aqui é uns cinco, né? Dez metros, dez, doze, quinze. Nossa, é de risco. Dez, doze, quinze. O nosso trabalho é de risco também. Sim. E a gente tá aqui, né? Eu quero um adicional. E agora é o quê? Agora como é que tá? Tá toda pronta. Agora eu vou começar a trabalhar. Bora. Eu não aguento nem olhar pra baixo, juro. Meu corpo tá tremendo involuntariamente. O meu corpo tá mexendo sozinho. Tu não queria que fosse mais alto, né, né? Véi, tô com muito medo. E era pra aumentar, hein? Como é que a gente vai fazer? Bom, então, vamos lá. A limpeza de vidro, a gente começa primeiramente tirando as partes mais grossas. Gente, tá, tá. Né, resto de obra. Eu não tô em conta de ver nada. Tô vendo tudo preto aqui, Fábio. Tu acha que eu vou ficar ligando pra coelha da janela? Tá, tá. Deixa essa poeira aí mesmo. E daqui. Vai, Fábio. Isso. Fábio, Fábio, eu vou entrar em fazer para o senhor. Fernando, tá? Eu vou, Fábio, Ebraice, me joga aí. Ó, então eu tô no meu avocado da gente, eles vão ver se caindo aqui já já. Uma vez feito isso, feita a remoção da parte mais grossa, a gente consegue passar a mão e sentir, ó. Vê que ele tá mais... Não tô sentindo nada com essa nuva dura. Em caso da língua, né? Eu não tô sentindo as peças. E aí a gente vem, ó. Ele esfrega. Isso. E depois, ó. Suga. Meu Deus do céu. Igual a sinal de trânsito. Sim. Dá pra pedir uma moedinha aqui de cima, né? Passar um jatinho. Sim. Ele já pega uma moedinha. E aoi! Ai, às vezes minha pressão caiu, eu acho. Não, não caia não. Não diz mais aqui não, pelo amor de Deus. Não tem nem pra onde ele levar aqui em cima. Só chamar o helicóptero da TV Guararapes. Entendeu? Que helicóptero é esse que eu nunca vi? Nem eu, amiga. Mas deve ser pra urgência só, né? Eu não tomo nem banho direito. Agora, tipo, esse vidro, ele tem que ser pelos dois lados, né? Pelo lado externo, que somos nós que estamos aqui fora. E pelo lado externo, o pessoal lá dentro. Manchei, não foi um pouquinho? Foi, mas a gente refira. Isso aqui é base, isso aqui é base. Olha a minha boca aqui, ó. É mesmo. Olha a boquinha. Olha a boquinha aqui, ó. Meu narizinho pequeno. Segura aqui, Fábio, que eu vou mostrar pra Amanda como é que se faz. Isso. Vai mostrar pra mim como é... O peixe peitado é assim, amiga. Olha a sabana, olha a sabana. Eita. Aprendeu. Tchau, drone. Nós vimos que esfregamos, removendo. E tchau. Tchau, eita. Amiga, foi tão mal, não, quanto eu pensei, não. O quê? Eu gostei. Eu soubeu, sim, subir de fralda, perguntando para esse sim, e não era dois. De nervoso. Se tivesse pronta, tinha saído. Então. Então é isso, né, meus amores. Queria agradecer a produção por mais um Mulheres Arretadas de Maravilhoso, que a gente só se lasca. Eu amo, eu amo essa produção, é tudo pra mim. Pois é, agora ele veio pra ajudar lá. Não, deixa ele, eu vou pro hospital, minha pressão caiu. Eu vou ter, eu vou ter que ajudar a minha amiga, infelizmente. Bora, amiga. Bora. Ô rapaz, toda cagada.